Fala galera, que fala no Bex Trener, mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série de Ark Monster Hunter, rapaziada, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado, nós, não lembro o que a gente fez, brincando, é tipo o Dodogama, não é um bicho muito forte, né galera, é um bicho mediano, e teve muito comentário pra gente domar o Nerd Gigante, também até tinha o Nerd Gigante aqui, mas a gente não domou, né, então, pra hoje, provavelmente, iremos na saga do Nerd Gigante, e desde já, deixa aquele like, o acende de estar pra chegar, né, rapaziada, falta pouco, falta pouco, o acende de estará entre nós, deixa eu ver aqui como é que tá de Kiba e Afins, beleza, vou pegar logo umas 25, que geralmente é o que precisa, fiz carne aqui, não fiz, minhas carnes apodreceram, voltamos de viagem, rapaziada, estávamos na BGS, se você não viu, eu postei bastante coisa no Instagram, segue a gente lá pra você não perder, quando a gente postar alguma coisa sobre esses eventos que a gente vai e afins, encontramos bastante gente lá, encontramos os Anfas, o SMzinho, e a galera da Senegal, ficamos na casa deles lá, se você não viu, cara, recomendo você fortemente a acompanhar o nosso Instagram, galera, eu vou deixar aí no comentário fixado aí pra vocês acompanhar a gente lá. Bora que bora, bora que bora, deixa eu botar pra fazer, mano, cadê as carnes dessa casa? Cadê Dodogama? Dodogama não vai ter, Dodogama eu farmei muito pouco ele, opa, agora eu tô com o que eu disse. Galera comentou sobre Dodogama que ele é um bicho pacífico, né, ele fica na parte dos metais, alguma coisa dessa aí, e ele é um bicho pacífico, e por isso que ele não é tão forte assim. Na verdade, acho que no jogo talvez ele seja forte, mas aqui eles não colocaram ele como um bicho diferenciado. Ô, pera aí, eu fiz um pinteiro de speed, não fiz? Calma aí. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Só que eu vou ter que deixar aquele metáculo que eu peguei na base. Pode ficar também, esse aqui eu não vou usar mais. Não, pode ir. Acho que é isso. Vou pegar uma água ali. Provavelmente eu vou pro deserto. Boa parte dos bichos tá lá no deserto. E a gente vai na saga, rapaziada. Eu tô querendo iniciar o abismo, galera, mas eu não sei se a gente inicia isso da sendage. Eu tô na loucura aqui. Mas tem que ser, né, porque senão a gente vai acabar sem mostrar o sendage pra vocês, e é um monte que eu queria mostrar muito. Provavelmente dentro dessa semana a gente deve estar iniciando o sendage pra vocês. Bom, é... Nerd Gigante. 38,75. Foi na divisão da... Pera aí, isso aqui é... Não, isso aqui é Highlands. É de Wood, Highlands, é bem próximo. Ok. É no Obelisco Vermelho. Bora. Não tem muito estamina, tem que ficar ligeiro. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, chegamos. Como é que é esse Nerd Gigante? Pra eu não faço essa mínima ideia. Tem que ser grande, né? Porque o nome dele... Deixa eu ver... 38,28,75,92. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... É, eu acho que... Não está aqui. Deve estar no Limbo, galera. 38,28,75,92. É, ou é aquele ali? Não. Diferentão daquele ali, mas é fraco. 154 de HP. Parece um Dillo. Tá, vamos no próximo, vai. Não está perdendo tempo aqui, não. É, 56,22. Lá próximo a gente estava. Deixa eu ver se tem algum TP próximo de lá, aqui, ó. Deixa eu ver dentro da água. Ah, vamos no terminal. Nossa, parece um Dillão mesmo. 56,22. Quer dizer pra não estar na água, que eu acho que é onde ele vai estar. Bem provável, mas tem uma Zilinha ali. Dá pra ter uma ilusão de que ele não vai estar ali. Beleza. Cheguemos. Caraca, tá difícil de achar esses bichos ultimamente, né? O Neu Gigante. 56,70. 22,61. É, se ele estiver, ele está na água. Agora eu vou pro próximo. Caraca, tá difícil, hein? 53,49. Tá, eu vou daqui mesmo. Só esperar a estamina carregar. 5,3,4,9. Ó, 5,3 a gente já tá. Vai chegar no 4... Ixi, é no gelo? Olha isso pra mim, não. Caraca, esses bichos no gelo tem muita legiana, galera. Não dá, mano. Se contar o frio, né? Derreter na nossa vida. Pra você. Aleluia, irmão! 12 Kibon. Ah, o Neu Gigante a gente já mostrou num pré-vídeo nosso. Ele é maneirinho mesmo. Um vídeo de demonstração da série a gente mostrou ele. Ui! Mexe comigo agora. Mexe comigo agora, que eu quero ver. Mexe comigo agora. Tô najeitada no terreno, rapaziada. Cara, eu acho que a Trap não funciona legal pra ele, hein? Conhecendo as habilidades dele, mas... Nós somos barrenos. Nós... Temos que tentar. Temos... Que tentar. Beleza, o Gid está aqui. E é isso, né? Hashtag paz. O Legiana foi embora, né? Foi pra Narnia. Receba! Eita, tá vendo por que eu falei que... Ai, 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 socorro... Ele me travou, me stunou agora... Meu Deus do céu, vou morrer. É o meu fim. Será que eu não consigo sair do chão, cara? Entra aí, entra aí. Entra aí. Eita, que ele bate fora. Cara, eu vou salvar o TP aqui antes de descer da legiana. Por via das dúvidas, né? Ah, não, 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 não. Ai, amigo. Calma, calma. Ok, ok, ok. Tudo certo? Tudo nos conformes. Me derrubou aqui, ó. Me derrubou aqui, ó. Tem que matar esse ladrão aqui. Beleza. Tá, o pulão dele não tá saindo da case. Então, do berremunço. Tá suave. Noventa e cinco. Mas de novo, cara. Toda hora você tem stand, maluco. Ué. 56k de vida e não... Não tá tendo torpor ainda? Ué. Ué. É, apareceu agora, torpor. Eita! 30k de dano. Caraca, no meio da minha action. Tá voo. Ai! Ai, 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 ai. Ai! Caraca! Peraí, moço! Tacou o especial dele, rapaziada. Que isso? Me derreteu. Caraca, não faz isso não, bicho. Quase fomos. Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir ficar atirando daqui. Meu Deus do céu. Nossa, tem um tijolo na minha frente, cara. É uma mega de uma moita. Deixa ele ter mais defesa. Nossa, lascou. Vai, muita flecha. Cada flecha tá dando... 10k de torpor, rapaziada. Vai, todas as minhas flechas. Caraca, qual a necessidade disso, cara? Nossa, tem um terror bird indo pra lá. Nossa, vai drenar minhas flechas, galera. Ó. Tem uma região do corpo dele que dá mais dano e dá mais torpor. Mas vai saber qual que é. E aí eu não tô afim de ir lá descobrir. Porque ele tá batendo de fora como se estivesse batendo dentro, velho. Então, não compensa. Não é legal. Sossegou. Quase metade. Beleza. Caraca, galera. Olha a merda. Olha a merda. Tá, ele tá no gate. Beleza. Caraca, o bichão pulou pra fora, rapaziada. Quase que dá muita merda. Nossa, galera. Falei que ia domar dois bichos com essa slash. Olha aí. Os dois bichos aí. Quinhentos. Quinhentos. Quinhentos e doze. Rapaz, eu não posso errar, não. Tá nos limites, sons, aqui. Sem contar que a vida dele já tá quase no limiar também de não tomar torpor. Tá aí, ó. Ahn, são doze quilos só. Instatame. Aí. Aí. Domado. Dá um leve teste com ele aqui. A vida dele não é tão alta, né? Apesar de que ele é um pouquinho mais baixo do que... Cara, ele tá com 100% X ali, que eu não sei o que é. Na esquerda. Ah, o quê? Alguém define o que aconteceu aqui? 14k de dano, hein, rapaziada. Esse bicho é muito bolado. Ele voa, tá? Eita, ele tem speed legal. Eita, que ele tem speed legal. Eita. Ó, vamos ver se eu consigo... Eles bugaram essa skill. Essa skill tava funcionando quando eu tava testando. O R dele. É o stun. O X. Não faz nada. O C. É a chifrada com sangramento. Botão direito do mouse. Uma cabeçada violenta no chão. Que não faz nada. O O. Acho que só faz quando tá com pouca vida. E o mais bolado é esse, galera. Mas eles bugaram muito essa habilidade, galera. Tenho certeza. Esse aqui não tava assim, não. Essa habilidade também funciona quando você tá voando. Deixa eu ver. Tenho quase certeza. Mano, tá muito bugado. Eles bugaram ela, cara. Não sei por que aconteceu isso, mas eles bugaram ela. É. Com esse bug na habilidade mais, teoricamente, mais forte, né? Porque o mais forte é o especial. Ele vai ficar meio complicadinho da gente upar ele. Bom, próximo vídeo a gente upa ele 100%. A gente mostra o poder final dele. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O timezinho foi Easy Breeze. Bichão insano, né, galera? Caraca, esse bicho é bonitasso, mano. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.